Olá pessoal, mais uma propriedade à venda aqui em Campina Grande do Sul, Paraná. Nós estamos à margem da BR-116, em uma chácara medindo 13 alqueires. A chácara fica de frente para o Morro Capivari-Mirim, aquele Morro Lano, no fundo, é um morro famoso, onde bastante turistas, bastante gente sobe para acampar, tem muitas fotos e vídeos deles na internet, e essa chácara fica de frente, ela mede 13 alqueires, sendo que 10 está sendo usado com uma plantação de pinos. Esta chácara possui 3 barracões industrial, as margens da BR lá embaixo, que nós vamos passar, possui duas casas, duas moradas, a mais alta é essa aqui, casa de alvenaria, e ali para baixo nós já vamos descer, tem mais uma, tem escritório, uma chácara bem boa para quem quer fazer um investimento aqui, as margens da BR-116. nós vamos descendo, estou aqui bem numa planeada, ao lado da casa principal, a estradinha de acesso aqui é tudo no Paralipípeto, olha, sobe tranquilo, dia de chuva, de calor, qualquer dia é dia de subir, não encalha, aqui já dá para ver a BR-116, essa BR que está vindo aqui, para lá é Ciente de São Paulo, e para lá, Curitiba. Estamos em um lugar alto, tem uma chácara muito grande, 13 alqueires, não, nós estamos apenas aqui na frente dela, não vai dar para a gente caminhar por toda a propriedade, mas vai dar para a gente ter uma boa noção aqui da parte da sede, da chácara, 13 alqueires, tem uma vista aqui muito boa, muito bonita mesmo, essa aqui é a segunda casa da propriedade, primeira lá no alto, lugar estratégico, você vê de longe quem está chegando, lá tem um portão de acesso, lá embaixo lá, aquela construção ali amarela, é o escritório, os barracões aqui, eles estão desativados, não estão, não há produção de nada nelas, e também nos escritórios está desativados, estão usando ali para moradia hoje. essa propriedade ela pega frente para as duas BR, tanto sentido São Paulo, quanto sentido Curitiba, logo ali na frente, logo ali tem um retorno que vai para Curitiba, e ela está num lugar bem estratégico mesmo, pega frente para duas BR, a divisa aos fundos dela é um rio, aqui essa parte de baixo é a parte plane, onde estão os barracões, aqui é a parte do escritório, está desativado, mas segundo o senhor que mora aqui é um lugar próprio para escritório, parede resistente, um posto artesiano, em funcionamento, um posto artesiano, em funcionamento, um posto artesiano, em funcionamento, e aqui está um portão de acesso à chácala, BR 116, sentido São Paulo, ao lado do Morro das Antenas, lá em cima das Antenas, é um lugar bem conhecido, para quem viaja e partiu por aqui, sabe, tem outro portão de acesso, essa estrada aqui, paralela à BR, é o acesso já à chácala, ali para frente, já entra na BR novamente, a propriedade está ali, do a a A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Aqui estão os barracões, a gente vai entrar neles daqui a pouco. O portão de acesso ao barracão é só a área industrial. Isso é um barracão gigante, três barracões já prontos para uso. Ali é o retorno, faz o retorno no sentido Curitiba. Então essa chácara pega toda essa frente aqui e também a frente da BR que vai para Curitiba. Nós vamos retornar ali no portão de acesso e entrar ali na área dos barracões para a gente conhecer como é que é ali. A CIDADE NO BRASIL 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 A área do barracão também é para o Lilipico. A CIDADE NO BRASIL Vamos estar um dia bonito, um dia ensolarado, um dia bom para visitar as chakras. Aqui estão os barracões, primeiro, o que falta neles para o funcionamento é colocar as telhas que estavam ali de plástico, que o vento levou, ou uma pedreira que caiu, mas a parte de zinco está inteira. Piso de concreto. Boa estrutura. Esse é o primeiro barracão. Lá está o portão onde nós chegamos, está à frente dele, portão de acesso aos barracões. Aqui para trás tem uma área que serve para escritório, algumas coisas assim, almoxarifado. Aqui está o portão de acesso aos barracões. Aqui tem um espaço no meio que passa-se o caminhão e aqui já é aquela ruazinha que vai para o fundo dos outros barcões aqui e que vai para lá onde nós estávamos ali na rua principal. O barracão desativado, não há nada funcionando aqui. Aqui tem uma placa de propaganda. da bem de frente para a BR-100 tipo São Paulo. Aqui está o outro barracão. Pelo que se vê, o telhado que precisa ser mexido nessa parte de telha de plástico aí. quebrou. O resto está em perfeitas condições. O resto está em perfeitas condições. O resto está em perfeitas condições. Por favor, o outro está em perfeitas. Agora está em perfeita. O resto está em perfeitas. O resto está em perfeita. Aqui na parte de trás tem mais uma cobertura, aquela lá é a frente da casinha mais amarela e a casa principal está ao fundo daquela, bem no alto. Um paralipípedo arrodeando todos os barracão. Aqui tem mais uma estrutura de barracão. Há uma Mãe de São Paulo. Aqui é o fato de energia dos barracão. Está tudo ligado? 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 Já esse aqui é o terceiro barracão. É o maior. São dois aqui. E esse gravou. Está tudo ligado? 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 É a outra maquinária. Então a gente já vai olhar eles por fora. Mas ele sem dúvida nenhuma ele dá o tamanho daqueles dois juntos. São três barracão, mas esse aqui é o dobro do tamanho. O tamanho do barracão, os detalhes de documentação a gente deixa tudo na descrição do vídeo. Também, condições de pagamento, porque às vezes o proprietário muda de ideia de questão de valor. Então na descrição do vídeo a gente pode estar editando já. Como a gente fala no vídeo, isso aqui não pode ser editado. Então pode dar problema. A gente fala um valor aqui e chega na hora e é outro valor. Ou mais barato ou mais raro. Então, para evitar isso a gente deixa tudo na descrição do vídeo. Aqui tem um espaço pleno que também dá para fazer utilizar com um barracão, alguma outra coisa. Uma garagem. Um caminhão. Está guardado alguma coisa, um estoque, na verdade. Infelizmente está fechada essa parte aqui e vamos conseguir entrar. Ali está a BR, sentido Curitiba. Vamos ver o caminho mais fácil para não chegar ali. Vamos ver para cá. Várias portas aqui. Uma parte do estoque. Aqui está a lateral dele. Olha ali. Olha ali a BR. Ali é sentido Curitiba. Vamos por aqui até o final. A gente já retorna para ver a outra frente da BR ali. A gente não vai entrar no barracão. Aqui a parte do fundo está aberta. Mas tem maquinário do proprietário aqui guardado. E a gente vai respeitar isso. Não há necessidade de... E a gente desobedecer nada. Uma visita. Uma visita. A gente, lógico, pode entrar. Mas a gente não vai filmar o barracão ali. Eles pediram para a gente não filmar. Então... Vamos para o outro lado. 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 Olha ali a BR. Então desde a BR para cá, toda essa frente aí é parte da chácara, ali na frente tem a BR vindo no sentido São Paulo e ela indo aqui no sentido Curitiba, então tem um retorno bem na frente onde pega-se toda essa extensão de BR Aqui uma parte onde não tem parede de pico, o embarque, o desembarque aqui não possui estrutura em parede de pico, mas que pode ser feito também, pode ser feito, deixar ideal para os caminhão Então recapitulando, a chácara tem 13 alqueires, 10 alqueires está sendo usado como plantação de pinos e 3 alqueires que é essa parte aqui da frente, é a área industrial, 3 barracão Esse aqui é o maior deles, são 3 barracão que pode ser utilizado, um escritório, um vestiário, duas casas, toda a estrutura já preparada para uso aqui de algum comércio, algum estoque, alguma fábrica, enfim, ali estão os outros dois, para trás daqueles dois tem mais um barracão pequeno, aqui está o portão de acesso ao barracão e mais para frente ali está o portão de acesso ao escritório, que é aquela parte amarela e também as casas lá mais para cima, A área de pinos é a área lá para trás do terreno, a parte mais alta, que vai até o rio lá no fundo, porque a gente não vai ter condições de ir lá hoje, os três alqueires é muito grande essa chácara, então aqui está a sede da chácara, aqui está a parte principal, BR-116 no sentido São Paulo, do outro lado no sentido Curitiba, o chácara está de frente para os chamam de Morro das Antenas, lá no alto você vê as antenas de televisão, Campina Grande, e aqui na minha direita está o Morro Capivari Mirim, lá da casa principal tem a vista muito boa, lá está o Morro Capivari Mirim, aquele que está apontando lá em cima lá, o mais alto, lá está ele, lá em cima estão as duas casas, as casas principais, e a cinza, a casa amarela aqui, a casa menor, se você gostou do vídeo, gostou da chácara, quer visitar, a gente está aqui, prontidão para receber vocês, estão muito bem vindos, as demais informações a gente deixa na descrição do vídeo, portão de acesso às casas, e está aí.